olá amigos no vídeo anterior esqueci de estar mostrando a muda de galho onde eu já fiz um enxerto tá enxerto pega já tá vindo com alguns pares de folhas aqui uma outra muda de galho como eu mostrei no vídeo só que essa muda aqui tem já uns cinco anos né ela voltei fazer levantamento caldex essa aqui eu tirei um pouco de substrato mostrar como é que fica fica uma planta bem interessante né você tem como direcionar a raiz tá algo também bem bacana a dica que eu tô dando é essa tá eu mostrei no vídeo anterior como fazer muda de galho é simples como eu faço aqui dá certa a mudinha aqui é só você fazendo trabalhos de poda que ela vai ficar assim com vários galhos essa daqui também vai ficar com vários galhos se você não fizer um trabalho de poda baixo igual fiz aquele ó tá vendo não vai sair galhos na parte de baixo então se você deixar ela subir assim toda a vida ela vai ficando igual um coqueirinho gosta daqui igual essas daqui por isso que é interessante que se faça essa poda baixo para que ela bifurquem bastante galho então a dica aí é mostrando aí aqui ó um enxerto feito em cima de um cavalo vai ficar uma planta interessante essa daqui tá uma planta bem bonita né que ela foi preparada não para fazer enxerto tá essa aqui foi preparada para ficar assim com vários galhos essa daqui foi preparada para receber o enxerto onde eu deixei ela crescer e fiz uma uma poda na parte alta onde eu fiz o enxerto aí vai ficar com o sistema radicular bacana então pra não tá jogando galho fora para também não tá é desistindo de tá enraizando galho que algumas pessoas reclamam que não consegue que é difícil o segredo aí tentando tá tá mostrando mais algumas flores para vocês isso aqui é bem bonita amarelo matizado e mostrando aqui também tem um pôr mais legal aqui onde é sempre mostra aqui no canal e eu vou falar para vocês grande o tamanho da criança tamanho da palma da mão essa aqui é uma muda que eu fiz de semente a muda tá largadinha mas muito produtivo não teve segredo nenhum então é isso aí para tá dando registrado né deixa como ela falando está deixando registrado e realmente vale a pena eu sou grato pela atenção de todos fui abençoado e vamos mostrando o enxerto os pegos né eu tô tendo maior sucesso com usando a fita para enxertia usando cola também eu tenho obtido sucesso mas como aqui bate sol eu não tenho um som brite em cima desse prático aí você usando por método de cola o galho ele desidrata muito rápido bater no sol então o recomendado é estar no lugar que não tem essa luz tão forte em cima já o enxerto por pressão né com utilizando o prático e ele não desidrata porque o prático tá vendo que dá para perceber o prático aqui ó o prático ele protege evita isso o enxerto desidratar sou grato pela atenção de todos fui abençoado